Ronaldo do Bandolim Grande Fera, show, duas sessões. Qual que é a emoção, Ronaldo, de participar desse 99 Rumo ao 100 do Jacó aí? É um evento maravilhoso, né? Um artista gênio brasileiro que... Está vivo ainda aí, né? Tão pouco, mas deixou uma obra, não deixou só uma obra dele, mas deixou uma obra sobre música popular brasileira, vasta e extensa, da qual a gente tem se aproveitado e ele foi sempre maravilhoso e será para sempre um ícone da nossa cultura e que nós precisamos sempre reafirmar nossa cultura para... E o nosso mestre ficou o bandolinista, não é? É, claro. Ela pode ser lá do Solimões, do lado do Xurí, não interessa. Interessa que esse Brasil faz, que nós precisamos sedimentar as verdadeiras figuras para... formalizar isso e definitivamente proteger. Eu, mais ou menos, não digo como o santo brasileiro, né? Ele, como o nosso Tom Jobim, o nosso Jatamés, o nosso... O Brasil vai precisar amar mais essa gente para poder sentir que isso aí faz parte... Isso aí não tem custo, não tem preço. Isso aí é um valor eterno e que... São as figuras que a gente precisa, que eles fiquem na história. Precisamos de mais, jovens, aquilo que fica também. Precisamos sempre reafirmar essas figuras geniais que nós tivemos. Então é isso aí. Obrigado, Ronaldo. Parabéns aí, rumo aos 100 anos do Jacó. Ah, sim, 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 aos 100 anos do Jacó. Um dia vai ser o nosso, mas por enquanto é do Jacó, né? O meu é 52. Tá! Música Música Legenda Adriana Zanotto